O porta-voz das quebradas, conexão de D.L. Mark E aí Galvão, só visão de maloqueiro, só visão de maloqueiro É o WG Explod Funk, tá bom? E aí Ramon, e aí L. Mark, vamos trazer as pessoas pra luz Diretamente, Restante Love Fuck Ontem fui dormir pensando que hoje eu ia mudar Mostrar pro mundo o meu valor Só agradece meu senhor por não me abandonar Melhor caminho me levou E a fé que me faz até hoje acreditar Vale a pena ser sonhador E no dia de chuva eu me joguei pra me molhar Vários amigos não molhou Mas no dia de sol eles quiseram encostar Falso amigo Deus revelou E hoje a maldade nós tá ganhando no olhar Pois viva os olhos do senhor Mas no dia de sol eles quiseram encostar Falso amigo Deus revelou E hoje a maldade nós tá ganhando no olhar Pois viva os olhos do senhor No vale da sombra Me encontrei, olhei no espelho e vi que quem me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim No vale da sombra Me encontrei, olhei no espelho e vi que quem me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim Que quem me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim Que quem mais me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim Que quem mais me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim É o W no G, explode funk, tá bom? Alemark no beat Só perrada Diretamente é Restante, love, fuck Ontem fui dormir pensando que hoje eu ia mudar Mostrar pro mundo o meu valor Só agradece meu senhor por não me abandonar Melhor caminho me levou E a pé que me faz até hoje acreditar Vale a pena ser sonhador E no dia de chuva eu me joguei pra me molhar Vários amigos não molhou Mas no dia de sol eles quiseram encostar Falso amigo Deus revelou E hoje a maldade nós tá ganhando no olhar Pois viva os olhos do senhor Mas no dia de sol eles quiseram encostar Falso amigo Deus revelou E hoje a maldade nós tá ganhando no olhar Pois viva os olhos do senhor No vale da sombra Me encontrei Olhei no espelho E vi que quem me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim No vale da sombra Me encontrei Olhei no espelho E vi que quem mais me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim E quem me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim E quem mais me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim E quem mais me atrasava na verdade Era quem tava perto de mim Olha a marca no beat Só Perrada Directamente é Restante Lava Ki LWG Splash Funk, tá bom?